Salve rapaziada, do Duzinho da Pop com mais um vídeozão daquele jeito Rapaziada, passando aqui no começo desse vídeo só pra explicar a vocês Devido a muito tempo sem gravar conteúdo de motovlog Posicionei a câmera um pouco pra baixo, um pouco errada Mas não ligue pra isso, preste atenção no que eu vou falar durante o vídeo E é nóis rapaziada, já deixa o likezão, acompanha o motovlog Salve rapaziada Do Duzinho da Pop Daquele jeito, com mais um vídeozão E rapaziada, vamos nesse motovlogzão aí agora Será que eu vou voltar com os motovlogs? Também não sei rapaziada Tô indo ali na rua Aproveitei aí pra gravar esse motovlog pra vocês Não sei como é que vai ficar, se vai fluar ou não Mas bora que bora acompanha aí rapaziada Aproveitar pra falar sobre um assunto Eu não vou botar num vídeo aí rapaziada, porque eu não sei qual foi o vídeo Não vou botar na edição aí, porque eu não sei qual foi o vídeo Mas o inscrito perguntou se eu ia voltar com o motovlog e porque eu parei Rapaziada, pra quem tá chegando agora eu também gravo um motovlog Tem uma câmera, um SJCAM Wi-Fi SJCAM 4000 Wi-Fi É essa câmera que eu tô gravando Não tem essa qualidade excepcional, mas é a câmera que eu tenho E eu deixei de gravar o motovlog rapaziada E tipo, meio que fica chato rapaziada Tá gravando, tá gravando Motovlog no mesmo lugar, pelo mesmo lugar Aí por esse fato eu deixei rapaziada de gravar Eu dei um tempo nas gravações de motovlog Pra quem tá chegando agora e não sabe Esse é o motivo rapaziada Esse é o motivo Eu deixei de gravar por aqui Por conta que eu já tinha feito muitos motovlogs rapaziada Já tinha feito muitos motovlogs Aqui por perto E pode que não tenha um motovlog por aqui ainda Que eu me lembro Mas tipo Pro lado de Limbaúba rapaziada Aqui é sentido a aliança pernavão Mas pro lado de Limbaúba Pro lado de Limbaúba ali Eu já gravei muito motovlogs por ali rapaziada E meio que ficou chato Tá gravando só lá, só lá, só lá Eu preferi dar um tempo E também eu parei rapaziada Devido a câmera também Como eu falei Não é uma câmera muito boa Não é uma câmera muito boa A imagem dela não é essas coisas todas Ela não tem microfone Externo Externo é o que fica fora Ela não tem, só tem um interno Que é o da câmera mesmo E rapaziada, acaba que o áudio fica ficando meio ruim rapaziada Não sei nem como é que tá o áudio nesse vídeo aqui Se tá muito estourado, se tá com muito vento, como é que tá Tô aqui com a viseira do capacete fechada A viseira do capacete fechada eu tô E é isso rapaziada Tô indo aqui na rua Comprar gasolina Onde eu tô aqui E é isso Aí aproveitar Se eu achar o vídeo que o inscrito comentou Eu boto aí na tela Também se eu não achar É isso aí Pra quem não sabe Vai ficar sabendo agora que eu gravo conteúdo também De motovlog Primeiro motovlog também com a carenagem da 2015 aí Pra quem não sabe Montei as carenagens da Pop 2015 na minha moto Ela é uma 2012 Os vídeos Vou ver se eu deixo aí na descrição Ou então na tela final No final do vídeo vai aparecer aí pra vocês E é isso família Dá uma atenção Bora que bora Vou ali no posto Chegar ali no posto Vou levantar a câmera Porque também não quero Tá mostrando esse dentista Mas É isso família Acompanha nós Vou gravar até lá em cima O qual que seja aí Aqui já estamos chegando Pra quem não conhece Aqui já estamos chegando em aliança já O posto já vem na mural Mas fica próximo lá em cidade O bom é esse O posto já aqui O posto é bom A pia viseira Vou levantar o capacete aqui O posto já vem lá em cima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aonde você vai, você chega hoje. Não precisa de pressa, não. Tem um ditado que minha avó dizia. É melhor chegar tarde em casa do que cedo no cemitério. E até hoje eu levo isso comigo, rapaziada. Às vezes nós dá umas carreiras, às vezes nós pode uns cala aí, mas... E é isso, rapaziada. Quem tá assistindo até aqui, gostou do motovlogzão. Vou ficando por aqui, família. Se Deus permitir, vai ter vários motovlogz aí. Vamos tentar voltar devagarinho de novo, com a rotina de motovlogz. Ver o que vai dar pra eu gravar pra vocês. E é isso. Deus abençoe todos. Que assistiu até aqui. Compartilha. Vamos adorar no inscrito. Tudozinho da pop na voz, rapaziada. Bora meter marcha. Deixa o likezão, comenta, se inscreve aí. Bora pra cima, rapaziada. Daquele jeito, falou, valeu e fui. Tchau, tchau.